O livro do profeta Isaías, como eu ia dizendo, é um livro profético, considerado um dos livros dos profetas maiores, não porque ele seja maior do que Naum ou Badias, ou qualquer um dos profetas menores, mas é considerado, juntamente com Jeremias e Ezequiel, os profetas maiores, porque eles contêm mais profecias do que os demais. São livros maiores, por isso nós os identificamos como o livro dos profetas maiores. Isaías, também é conhecido como o profeta messiânico, porque fora o profeta dentre todos que mais profetizou acerca do Messias. O livro do profeta Isaías é cheio de mistérios. Um deles é que a Bíblia contém 66 livros, e o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. A Bíblia tem 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Durante 39 capítulos, Isaías profetiza para o Antigo Testamento, e durante 27 capítulos, ele profetiza para o Novo. Deus fez com que Isaías, Jeremias e Ezequiel, os profetas maiores, sofressem algum tipo de situação para Deus assim falar com o povo. Por que não dizer que Deus fez com que estes profetas passassem um processo difícil de se passar somente para Deus falar com o povo? Isaías, Deus dá uma ordem para que ele ande sem roupa sobre a rua. Agora imagine comigo, um profeta de Deus, andando sem roupa no meio da rua. Um profeta da qualidade de Isaías. Porque Isaías não era só um profeta, além de ser um profeta, ele era sobrinho do rei Osías. Ele era alguém da classe nobre, se você for ver, muitos profetas foram pobres, mas também tiveram profetas ricos. Daniel, quando Nabucodonosor vai invadir Israel, em uma de suas levas, ele vai trazer pessoas da classe nobre. E vai pegar dentre eles, Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel. Eram homens que pertenciam à classe real, à classe nobre. E Isaías também. Agora imagine você, alguém da classe real. Imagine, há quem diga, não tenho certeza disso, que a rainha Elizabeth nunca repetiu uma roupa. A Inglaterra leva a sério esse negócio de classe real. Imagine você, um sobrinho da rainha Elizabeth, andando sem roupa no meio da rua. Seria um horror diante da mídia, seria um horror diante do mundo. E Deus ordena que Isaías, um profeta, ande sem roupa no meio da rua. Provavelmente alguém deve ter olhado e dito, rapaz, esse não é mais profeta. Desviou, apostatou-se da fé. Ficou louco. E as pessoas olhavam para Isaías e sentiam vergonha de Isaías. E isso não dura somente um dia, uma semana. Dura três anos. Durante três anos, o profeta Isaías vai caminhar nu sobre a terra. E o povo olhava para Isaías e sentia vergonha. Depois de três anos, o Espírito enche Isaías. E ele diz, assim diz o Senhor. Assim como vocês olharam para o profeta de Deus e sentiram vergonha, porque ele estava nu. Assim Deus tem olhado para vocês e sentido vergonha. Porque vocês estão nu espiritualmente falando. Então, a vergonha que o povo sentia de Isaías, Deus permitiu Isaías passar aquele processo todo, para que agora ele liberasse uma palavra profética. Então, o povo entende o que Deus queria falar. O profeta Isaías, ele inicia o seu ministério com palavras de exortação. E ele vai exortando, 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 até que Deus permite que o rei Uzias parta. O rei Uzias morre. E no ano em que morreu o rei Uzias, Deus se revela a Isaías. O seu tio morre. É ano de luto. O rei Uzias morre. É ano de dificuldade para Isaías, porque não é fácil perder um tio ainda mais, sendo ele o rei de Israel. Mas, aleluias, Deus costuma se revelar a nós nos dias de dificuldade. Deus costuma se revelar a igreja, quando as coisas estão difíceis. Quando a dificuldade bate na porta, ou um ou outra. Ou você fica assim com Deus, ou você se afasta de Deus. Você pode ver. Tem gente, por que você se afastou dos caminhos do Senhor? Ah, eu não suportei a prova. Agora você conversa com outros. Eles vão dizer, nos dias de dificuldade da minha vida, foi os dias que eu mais tive intimidade com Deus. Quando você está na prova, você já acorda falando com Deus. Você passa o dia falando com Deus. Você dorme falando com Deus. Você até mesmo sonha falando com Deus. Quando as coisas estão difíceis, ou um ou outra. Talvez você entrou aqui, você está vivendo um vale terrível. Você está passando um dia de tribulação. Um dia de trevas. Aleluia. Um dia de escuridão. Eu não sei o que você está vivendo. Mas você tem duas opções. Ou você se afasta de Deus, ou você se aproxima. E eu te aconselho. Se aproxime de Deus. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele gosta de se revelar. Nos dias de dificuldade. Lembra de João? Jogaram João na ilha de Pátimos. Para morrer. Abandonado na ilha de Pátimos. Uma ilha amaldiçoada. Cheia de serpentes venenosas. Um lugar onde colocavam pessoas. Só para morrer lá. Naquele momento. Deus abre o céu. E revela todo o livro do Apocalipse a João. Entenda. Talvez Deus permitiu uma dificuldade. Para Ele se revelar a ti. Para Ele mostrar a glória dEle para você. Louvado seja Deus. E no ano que morreu o rei Uzias. Isaías tem uma visão. Ele vê o céu aberto. Aleluia. E semelhante a Estevão. Que quando mais tacavam pedra. Mais ele dizia. Eu vejo os céus abertos. Aleluia. Uma coisa nós temos que entender. Deus permitiu que o rei Uzias morresse. Deus permitiu que Estevão levasse pedradas. Tudo isso por quê? Porque o céu se abriu diante deles. Aleluia. Tem muita gente que pede para que o céu se abra. Mas não está preparado para receber pedrada. Se o céu se abrir. Pode ter certeza de uma coisa. O diabo vai se levantar. Mas esses dias eu li algo. Que o meu coração se encheu. Deu vontade de sair correndo. Pulando. Gritando. O quê? Quando Deus castiga a serpente lá no Éden. Ele diz a ela. Maldita tu serás. Entre todas as animais da terra. Pó tu vai comer todos os dias. E tu vai rastejar sobre o ventre todos os dias. Quando eu li isso. Aleluia. Eu já tinha lido muitas vezes. Mas eu não tinha me atentado para isso. Eu comecei a pensar. Eu vivi minha vida toda de crente. Vendo crente. Eu já disse muitas vezes. O quê que você disse? O que você ouviu os crentes dizer? Satanás está se levantando. O diabo se levantou. Mas se ele se levantar. Eu vou pegar a Bíblia. Porque Jesus venceu ele com Bíblia. Quando o diabo se levantar. Eu vou dizer a ele. Olha Satanás. Volte para o chão. Porque está escrito. Que tu tem que rastejar. Todos os dias de sua vida. Então Satanás se levanta. Mas é para cair. Porque o lugar dele é no chão. Contra a minha vida. Contra a tua vida. Satanás não pode. Porque há poder. No sangue de Jesus Cristo. Rasta que ela é pra baixar. Darabá da gaçoria. Darabá. Oh. Aleluia. Glória. Está difícil. Mas o céu está se abrindo. Está difícil. Mas Deus está se revelando. Está difícil. Mas Deus vai entrar na causa. Está difícil. Mas aleluia. Oh glória. Aí Isaías vê o céu aberto. Nos dias de luto. Nos dias de dificuldade. Aí a Bíblia diz que. A roupa. Do Senhor. Enchia todo o templo. Ele vê o Senhor. Aleluia. Assentado no alto e sublime trono. Provavelmente Isaías nunca tinha tido um profundo. Tão íntimo com Deus. É igual Jó. Deus permitiu Jó passar o que passou. Quando Jó passa tudo o que passa. Ele fala. Eu conhecia o Senhor. De ouvir falar. Mas agora eu conheço pessoalmente. Eu conheço pessoalmente. Então as vezes Deus nos coloca em dificuldade. Para a gente lembrar dele. Conversar mais com ele. Talvez Deus permite. Você passar o que você está passando. Para você dialogar mais com Deus. E não viver de experiência dos outros. Mas viver a sua própria experiência. A Isaías está vendo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Só que me chama a atenção. Que Isaías vai ver algo acima de Deus. E o que é que ele vê acima de Deus? Ele vê os serafins. Que tinham seis asas. Com duas cobriam os pés. Agora por que eles cobriam os pés? Eles estavam diante de Deus. Diante da santidade de Deus. Todas as vezes. Que no antigo testamento. Alguém. Teve um contato muito forte com Deus. Houve alguma coisa sobre os pés. Eu me lembro de Abraão. Deus disse a Abraão. Tire a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu estás. É terra santa. Lá na frente Deus vai dizer a Moisés também. Tire a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu estás. É terra santa. Mas futuramente. Deus vai dizer a Josué também. Tire a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu estás. É terra santa. Ou seja. Se eles cobriam os pés. Era um sinal que eles estavam respeitando. A santidade de Deus. Naquele momento. Com duas asas eles voavam. E por voarem. Eles estavam acima de Deus. E por estarem acima de Deus. Por estarem acima de Deus. Com duas asas. Com duas asas. Eles cobriam o rosto. Isso me chama a atenção. Com duas cobriam os pés. Em respeito a santidade de Deus. Com duas voavam. E isso lhes fazia estar acima de Deus. Porém. Com duas. Cobriam. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Olha só. Deixa eu voltar aqui. É porque eu estou encantado. Com a revelação do texto bíblico aqui. É muito forte isso. Com duas cobriam os pés. Em respeito a santidade de Deus. Com duas voavam. E isso lhes fazia estar acima de Deus. Com duas cobriam o rosto. Por quê? Porque acima de Deus não se pode ver nada. Não se pode ver nada. Não há nada acima de Deus. Como diz o pastor Daniel. O grandão está na casa. E ele é grandão. Porque não há nada acima dele. Aleluia. Aí olha só. Que reverência. Em culto. Aqueles serapins tinham. Com duas voavam. Com duas cobriam os pés. Com duas cobriam o rosto. Em reverência. E das suas bocas. Eles começavam a dizer. Santo. 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 Aleluia. O Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia. Da sua glória. No original eles diziam. Kadosh. 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 Aleluia. E enquanto eles clamavam. Santo. A Bíblia diz que os umbrais das portas. Eles se moviam. Aleluia. Um ser humano cético nunca vai entender. Porque eu glorifico. Um ser humano cético nunca vai entender. Porque os pentecostais abrem a boca. E diz que ele é maravilhoso. Que ele é poderoso. Que ele é rei dos reis. E Senhor dos senhores. Aleluia. Quem aleluia está na carne. Não compreende as coisas do espírito. Ninguém vai entender. Porque a gente adora. Mas eu não paro de adorar. Por quê? Porque eu aprendo. Que quando eu adoro. Os umbrais das portas se movem. E se eles se movem. As portas que estão fechadas. Se abrem. Aleluia. Aleluia. Eu nunca vi o céu resistir. A adoração da terra. Toda vez que alguém adorou. A porta do céu se abriu. E o milagre aconteceu. Cego Bartimeu adorou. E voltou a ver. O endemoniado Gadarena adorou. E foi liberto. Jairo adorou. E a filha dele foi liberta. Zaqueu adorou. E a salvação chegou na casa dele. Maria e Marta adoraram. E Deus ressuscitou Lázaro há quatro dias. Aleluia. A adoração ainda move o céu. A adoração ainda move a terra. Eu sinto Jesus aqui. Vem adorador na terra. Levante a mãe da glória. Enquanto ele dizia um santo. Santo. Santo os umbrais se moviam. Aleluia. Declare que ele é santo. Declare que ele é santo. Vai. Adore a ele nesta noite. Porque os umbrais das portas. Sabe aquela porta que tu queria que Deus abrisse? Pois é. Eu já vejo pela fé os umbrais dela se movendo. Ou ela se abre. Ou ela vai se arrebentar. Mas que você vai passar. Vai. Porque a tua adoração. Glória. Isaías. Quando contempla a glória. Quando contempla a presença. Aleluia. Ele tem um sentimento. Que eu já tive várias vezes orando. O que? Quando a glória de Deus. Quando o momento é apoteótico. Quando a atmosfera do céu baixa. No ambiente onde alguém está orando. Onde alguém está cultuando. Onde alguém está louvando. A santidade de Deus. Ela nos constrange. A pureza da santidade de Deus. É tanta. Que quando. O céu baixa. A atmosfera do céu. Se revela. A gente. A gente percebe. Diante da santidade de Deus. Quão podre. Nós somos. Quão impuro. Nós somos. Quando o céu se revela. Quando a santidade. A santidade de Deus. Se aproxima de nós. É impossível. A gente não olhar para a podridão. A gente. Se acha indigno. Porque. É. É muito perfumada. A presença de Deus. Diante da podridão. Dos nossos corpos humanos. É muito santa. A presença de Deus. Diante. De. 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 Nós miseráveis. Pecadores. Então. Quando o céu se revela. Aleluias. Por diversas vezes. Eu tive experiência. De. 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 Sentir. Tanto a presença de Deus. Que eu falava. Deus me perdoa. Eu sou tão podre. Eu não sou digno de sentir isso. Eu não sou digno de sentir a tua graça. E Isaías quando vê o Senhor. Ele fala. Ai de mim. Porque eu estou perecendo. Porque eu habito. No meio de um povo impuro. De impuros lábios. Eu sou impuro. Eu não sou digno de tamanha santidade. Diante de mim. Ai a Bíblia diz que um anjo. Daqueles tiram uma. Com uma tenaz. Uma brasa. Do altar de Deus. E coloca nos lábios de Isaías. E ele é purificado. E uma voz se ouve. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías. Agora que está purificado. Aleluias. Ele fala. Eis-me aqui. E envia-me a mim. Amangar. Shurikalabarash. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai se revelar a nós por esses dias. Para nos preparar. Para que a gente possa dizer. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Aleluias. Eu fico pensando às vezes. Diante de supostas manifestações. De Deus. Não há mudança de vida. Não há mudança de caráter. Não há sede de evangelismo. Não há sede de mudança. Será que isso de fato é. A presença de Deus. Tem momento que. Eu não quero aqui ser saudosista. Mas acabando já sendo. Quando eu aceitei a Jesus. A gente tinha um temor. Para ir no monte. O temor era tanto. Há 15 anos atrás. Que a gente jejuava o dia todinho. Para ir para o monte do Pessu. Orar. E quando a gente chegava lá. A gente sentia a presença de Deus. Aquela atmosfera diferenciada. Eu me lembro que quando eu fui batizado. Com o Espírito Santo. Aleluia. Eu senti tanto poder de Deus no culto. Que eu fiquei falando em línguas estranhas. E isso porque eu queria falar. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Mas eu nunca havia sentido aquilo. Então quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha buscado muito para isso. Então eu não queria parar de falar em línguas mais nunca. Eu fiquei no meu cantinho. Ali. Não bati ninguém. Não quebrei nada. Eu fiquei machando. E falando em línguas estranhas. Sentindo a graça de Deus. A essência de Deus. Aí. Terminou o culto. Demorou. Teve orações no final lá. Aí daqui a pouco alguém bateu no meu ombro. Gabriel. Precisamos fechar a igreja. Eu olhei e disse. Ah não. Eu falei língua pela primeira vez. Eu não queria parar. Mas vamos para casa. E eu fiquei sentindo a presença de Deus. Durante três dias. Que eu só pensava em Deus. Eu começava a falar em línguas estranhas. E uma coisa que me chama a atenção. É que antes de eu ser batizado com o Espírito Santo. Eu conversava mais ou menos assim. Oxe maluco. Pá doido. Pá. O culto lá do pastor Daniel. O bagulho vai ser doido. Eu conversava desse jeito. Irmão. Você pode perguntar a minha mãe. Se eu chegar assim. Ei pastor Daniel. Ora por nós. Pivete. Eu conversava desse jeito. Você deve conhecer alguém que conversa desse jeito. Eu não sei se é um demônio. Não sei o que é. Se é cultura. Não sei o que é. Eu sei que o dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Quando passou. Depois daquele dia que eu falei. Um idioma que só Deus entende. Ô glória. A partir daquele dia. Eu passei a conversar diferente. Houve uma mudança comportamental na minha vida. Então quando o céu se revela. E o fogo do Espírito Santo toca na gente. A pureza vem. O desejo de santificação vem. O desejo de adorar vem. O desejo de abandonar as músicas do mundo. A maneira de vestir do mundo. Aleluia. Aleluia. As festas do mundo. Já não faz mais sentido. Já não é mais tão interessante. Quanto um culto pentecostal como esse. Aonde a gente adora. Aonde a gente exalta. E quando Deus fala. Eu quero te usar. A gente olha e fala. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Glória. Você coloque de pé em nome de Jesus. Glória. 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 Glória.